Olá, viajantes e amigos do canal. Sejam sempre bem-vindos ao Expedição Brasil de Frente para o Mar. Após uma jornada incrível por cinco estados brasileiros, acabamos de concluir a nossa passagem pelo sexto em nossa rota do sul para o norte. Agora, continuamos a expedição rumo ao extremo norte do Brasil, no estado do Amapá. Mas antes, vamos fazer uma parada especial no Espírito Santo. Neste vídeo, queremos apresentar um resumo fascinante das 132 praias capixabas, distribuídas entre suas 15 cidades litoranas. Prepare-se para embarcar conosco nesta aventura deslumbrante. Vem comigo! Olá, amigos do canal. Terminamos a nossa viagem pelo município de Vila Velha, no litoral do Espírito Santo. E antes de passarmos para o nosso próximo destino ao norte, que é a sua vizinha, a capital do estado Vitória, apresentamos hoje este vídeo contendo um resumo com as 14 melhores praias visitadas na cidade, e sobre as quais já publicamos vídeos individuais mais completos, caso você queira assisti-los em nossa playlist. Esperamos que você curta, assim como nós, as top 14 praias de Vila Velha. Vem comigo! Vila Velha Vila Velha, no Espírito Santo, é um verdadeiro tesouro de belezas naturais e culturais. Um destino perfeito para quem busca uma experiência turística rica e consciente. Aqui, você poderá explorar as deslumbrantes praias de areia branca, um paraíso para banhistas e surfistas. Além disso, a histórica Igreja do Rosário é a mais antiga do Brasil e oferece uma janela para o passado colonial do país. Mas, Vila Velha não é apenas sobre sol e história. Ela se destaca no compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental. A cidade abraça a importância de proteger seus ecossistemas únicos, como os parques estaduais, lares de vastas biodiversidades e trilhas que levam a vistas espetaculares. Participando de atividades ecoturísticas, os visitantes não só desfrutam da beleza natural, mas também contribuem para sua conservação. Gastronomia é outro ponto forte, com uma variedade de frutos do mar frescos e pratos locais que encantam o paladar, sempre com foco na sustentabilidade e no apoio aos produtores locais. Ao visitar Vila Velha, você não apenas vivenciará a hospitalidade calorosa dos capixabas, mas também se tornará parte de uma comunidade que valoriza e protege seu patrimônio natural e cultural. Venha para Vila Velha e mergulhe numa experiência inesquecível onde turismo e preservação ambiental caminham juntos. Neste vídeo, vamos lhe mostrar agora as suas 14 principais praias que visitamos durante a nossa viagem a este destino. Vila Velha Descubra as belezas naturais e a tranquilidade nas duas praias da Ponta da Fruta, localizadas entre Vila Velha e Guarapari. A primeira delas, a Praia Rasa, é ideal para famílias e oferece águas calmas e boa infraestrutura de bares e restaurantes. Enquanto a outra, a Praia da Baleia encanta com seu ambiente selvagem e mar agitado, perfeito para os amantes da natureza. No meio delas está a igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, que se ergue majestosa, proporcionando uma vista panorâmica deslumbrante. Apesar de vários desafios ambientais, a região permanece um tesouro escandido para ser explorado e apreciado pelos turistas que a visitarem. Apesar de vários desafios ambientais, a região permanece um tesouro escandido para ser explorado e apreciado pela natureza. Descubra a Praia dos Fraga e a Lagoa da Morada do Sol em Vila Vega, dois tesouros naturais escondidos. A Praia dos Fraga é conhecida por sua beleza selvagem e é ideal para caminhadas e contemplação, enquanto a Lagoa da Morada do Sol oferece um refúgio tranquilo, perfeito para atividades familiares e a pesca. Embora a praia tenha ondas fortes e seja menos apropriada para o banho, a Lagoa garante segurança com salvavidas disponíveis. Estes locais encantadores prometem uma experiência única de paz e contato íntimo com a natureza, enriquecendo a sua experiência turística no estado do Espírito Santo. A Praia dos Recifes é um destino encantador e pouco explorado. Caracterizada por ondas fortes e maré aberta, a praia é perfeita para surfistas e amantes da natureza. Com suas formidáveis formações rochosas, a praia se transforma em um espetáculo durante a maré baixa, revelando piscinas naturais e uma rica biodiversidade. Apesar da sua infraestrutura limitada, ela oferece tranquilidade e é um ponto estratégico para explorar a região. Ideal para famílias, casais e aventureiros, a Praia dos Recifes promete uma experiência autêntica e bem próxima da natureza. A Barra do Jucu, em Vila Velha, é um destino encantador que, com a natureza, combina praias de ondas fortes, como a praia principal, e a tranquila Praia das Conchas, com a rica cultura do Congo e vibrantes artes urbanas. A Igreja Nossa Senhora da Glória destaca-se como um marco histórico, enquanto o rio Jucu embeleza a paisagem no seu encontro com o mar. Apesar da necessidade de algumas melhorias na infraestrutura, o bairro oferece uma gastronomia diversificada e foi imortalizado na música brasileira pelo compositor Martinho da Vila, com a música Madalena do Jucu. A Barra do Jucu representa um refúgio de beleza e tradição no Espírito Santo, que merece ser visitado e conhecido. A Praia de Itaparica A Praia de Itaparica é um destino vibrante, conhecido por suas águas agitadas e belas, ideais para a prática de esportes aquáticos, como o surf. Com 3,5 km de orla repleta de edifícios modernos e bonitos, a praia oferece uma infraestrutura completa, com calçadão, quiosques, restaurantes e uma vida noturna super animada. A gastronomia local, rica em frutos do mar e influências italianas, destaca-se com pratos como a muqueca capixaba. Durante períodos festivos, especialmente no Réveillon, Itaparica se transforma num centro de celebrações vibrantes, atraindo moradores e turistas para uma experiência única de lazer e cultura na costa capixaba. A Praia de Itaparica em Vila Velha é outra charmosa faixa de areia dourada, conhecida por suas ondas fortes e vistas deslumbrantes. Ela oferece uma excelente infraestrutura, com quiosques, restaurantes, hotéis, pousadas e uma bela ciclovia ao longo da orla, perfeita para passeios de bicicleta e práticas esportivas. A região é também um ponto de encontro social, destacando-se o trecho conhecido como Beverly Hills, é o melhor point da cidade. Além disso, Itapuã conta com passeios de barco para as ilhas próximas, como Itatiaia, proporcionando uma experiência única de contato com a natureza. Segura e bem vigiada, a praia é ideal para famílias, esportistas e amantes de uma boa praia. A Praia da Costa, localizada em Vila Velha, é um destino turístico de destaque, com uma extensão de 5 quilômetros, oferecendo um calçadão ideal para esportes e passeios. Suas águas variam entre calmas e agitadas, atendendo a todos os gostos. O local é enriquecido por pontos turísticos, como o Morro do Moreno e o Farol de Santa Luzia. O bairro da Praia da Costa se destaca por sua alta valorização imobiliária e infraestrutura, incluindo uma vibrante vida noturna e uma feira cultural, unindo segurança, lazer e cultura num cenário naturalmente belo. A Praia da Sereia é famosa por suas águas calmas e cristalinas, ideais para famílias e crianças. Com 450 metros de extensão, esta enseada é protegida por ilhas e pedras, resultando numa praia sem ondas. Foi a primeira praia do Espírito Santo a receber o Certificado Internacional Bandeira Azul, destacando-se pela qualidade ambiental e segurança. A região é totalmente urbanizada, com infraestrutura completa, incluindo quiosques, calçadão e equipamentos para esportes aquáticos. A Praia da Sereia também se destaca pelo projeto Praia Legal, promovendo acessibilidade para banhistas com deficiência. O Faral de Santa Luzia é um marco histórico e turístico crucial. Inaugurado em 1871 com uma estrutura de ferro fundida, trazida de Glasgow, na Escócia, o farol foi projetado para orientar as embarcações que se dirigem ao Porto de Vitória. Eletrificado em 1938, possui uma lâmpada de 300 watts, que alcança até 62 quilômetros de visibilidade. Administrado pela Marinha do Brasil, o farol e a área circundante, incluindo uma vila residencial militar, foram abertos ao público em 2016. Além da sua função náutica, o local oferece uma vista panorâmica espetacular e uma rica exposição da história marítima do local. A Praia do Ribeiro é marcada por ter sido a primeira residência de Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo, nos anos de 1500. Embora imprópria para o banho devido à poluição, a praia é um ponto de encontro para os pescadores e apreciadores de trilhas, com vistas deslumbrantes do Morro do Moreno e da Baía de Vitória. repleta de embarcações de pesca e de lazer e cercada por castanheiras, a praia oferece um ambiente tranquilo para contemplação e história. É acessível a partir do final da Praia da Costa e é um local significativo que demanda esforços de preservação. O estado do Espírito Santo abriga dois tesouros turísticos num mesmo local. A pousada e restaurante do Farol e a Ilha da Baleia. Localizados no Morro do Moreno, em Vila Velha, a pousada oferece vistas panorâmicas da Baía de Vitória, suítes confortáveis e uma proximidade com a natureza. A Ilha da Baleia é um paraíso natural antes restrito, que agora atrai visitantes com suas águas cristalinas e rica biodiversidade. Ambos os locais exemplificam o equilíbrio entre turismo e preservação ambiental, promovendo experiências únicas enquanto incentivam a sustentabilidade e a conservação do patrimônio natural da região. A Ilha da Baleia é um paraíso natural, mas também é um paraíso natural. A Ilha da Baleia é um paraíso natural, mas também é um paraíso natural. A Prainha, localizada em Vila Velha, no Espírito Santo, é um local histórico significativo, pois marca o início da colonização do Estado. Esse destino oferece áreas verdes, cultura e vistas deslumbrantes, incluindo o Parque da Prainha, a Casa da Memória e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a mais antiga em funcionamento no Brasil. Recentemente revitalizada, a área combina lazer, história e cultura, com eventos culturais e infraestrutura aprimorada, atraindo tanto moradores quanto turistas. A Prainha é um exemplo vívido da história capixaba, proporcionando uma experiência rica em lazer e aprendizado cultural. O Convento da Penha, em Vila Velha, é um histórico santuário situado em um penhasco de 150 metros de altura, oferecendo vistas deslumbrantes da Barra de Vitória e do Oceano Atlântico. Fundado em 1558 pelo Frei Pedro Palácios, o convento destaca-se por sua arquitetura única e pela Capela da Nossa Senhora da Penha. Seu interior barroco, com detalhes em madeira e mármore, reflete a riqueza artística e espiritual. O local é cercado por mata atlântica, evidenciando a biodiversidade da região. Além de ser um patrimônio histórico e cultural, o convento é um centro de fé, atraindo peregrinos e visitantes interessados em sua beleza natural e pela sua tranquilidade espiritual. A terceira ponte, oficialmente chamada de Ponte Deputado Darcy Castelo, de Mendonça, é uma vital ligação entre as cidades de Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo. Inaugurada em 1989, é a quinta maior ponte do país, com 3.330 metros de extensão, possuindo um vão central de 70 metros de altura. A ponte desempenha um papel crucial na mobilidade urbana e no desenvolvimento econômico da região. Recentemente, passou por ampliações, incluindo faixas adicionais e uma ciclovia, além de ter recebido grades de proteção para prevenir suicídios. A gestão e a tarifação da ponte são temas frequentes de debate político e público. Olá, amigos do canal! Concluímos a nossa passagem pela bela capital capixaba, onde tivemos a grata oportunidade de conhecer 11 maravilhosas praias, cujo resumo apresentamos neste vídeo de hoje, antes de seguirmos em frente, no sentido norte, para a vizinha cidade de Serra. Cada uma dessas praias já foi mostrada em vídeos individuais, com informações mais completas e que se encontram à sua disposição em nossa playlist. Vamos conferir? Vem comigo! Vitória, a capital do Espírito Santo, oferece uma experiência turística multifacetada, destacando-se por suas belezas naturais e riquezas culturais. Embora suas praias sejam famosas, há muito mais para explorar na cidade. Começando pelo Parque Pedra da Cebola, um refúgio verde no meio urbano que é perfeito para caminhadas tranquilas e piqueniques em família. A biodiversidade local e as formações rochosas são surpreendentes, criando um cenário ideal para os amantes da natureza e para os fotógrafos. Outro dos seus tesouros é a Praça do Papa, um local simbólico com uma vista deslumbrante da Baía de Vitória. Esta praça não só oferece um cenário pitoresco para fotos, mas também é um ponto de encontro para eventos culturais e shows ao ar livre, celebrando a vibra, a vida comunitária da cidade. Para os interessados em história, o Palácio Anchieta, sede do governo estadual, é uma parada obrigatória. Este edifício histórico oferece uma visão fascinante do passado colonial do Brasil. A vida cultural de Vitória também é vibrante. O Teatro Carlos Gomes, com sua arquitetura inspirada no Teatro Escala de Milão, é um centro para espetáculos de música e dança. Além disso, a cidade abriga diversos museus, como o Museu de Arte do Espírito Santo, que exibe um acervo diversificado de arte contemporânea. Para os apreciadores da boa comida, Vitória é um verdadeiro paraíso. A culinária local é uma mistura de influências indígenas, africanas e portuguesas, resultando em pratos únicos, como a muqueca capixaba. Os restaurantes da cidade oferecem desde pratos tradicionais até experiências gastronômicas contemporâneas. Outro destaque é o Triângulo das Bermudas, uma área popular no bairro Praia do Canto, local que é conhecido por sua vida noturna animada, com uma variedade de bares, restaurantes e casas noturnas. É o local perfeito para quem procura uma experiência gastronômica diversificada e uma noite cheia de entretenimento e música. Finalmente, a Praça dos Namorados, apesar do seu nome romântico, é um local dinâmico, repleto de atividades ao ar livre e eventos culturais, refletindo o espírito acolhedor e diversificado de Vitória. Em suma, Vitória é um destino que promete encantar os visitantes com sua mistura harmoniosa de natureza, cultura, história e gastronomia. Longe das praias, mas igualmente fascinantes. Agora vamos conhecer individualmente as 11 principais praias de Vitória. O Porto de Vitória é um dos mais importantes e diversificados complexos portuários do país. Especializado na movimentação de cargas variadas, destaca-se na exportação de produtos como minério de ferro, aço e café. Sua localização estratégica na costa leste brasileira facilita o comércio internacional, especialmente com países da Europa e dos Estados Unidos. Além disso, o Porto é conhecido por sua eficiência operacional e infraestrutura moderna, que inclui terminais especializados para diferentes tipos de carga. O Porto de Vitória também desempenha um papel crucial na economia local, gerando empregos e contribuindo significamente para o PIB. Sua gestão é realizada pela Companhia Docas do Espírito Santo, que busca constantemente aprimorar os serviços e a capacidade do Porto. Nos últimos anos, o Porto passou por várias modernizações para aumentar a sua capacidade e eficiência, consolidando-se como um dos principais portos do Brasil. A Praia do Meio, também conhecida como Havaizinho, destaca-se por sua localização única, sob a terceira ponte. Este local proporciona uma vista impressionante da ponte, criando um cenário urbano e natural ao mesmo tempo. A praia é conhecida por suas águas claras e tranquilas, ideal para banhos relaxantes. Apesar de sua proximidade com áreas urbanas, a Praia do Meio mantém um ambiente relativamente tranquilo, atraindo moradores locais e turistas que buscam um refúgio dentro da cidade. Sua atmosfera é mais reservada, tornando-a um local perfeito para quem procura um espaço menos movimentado e mais intimista. A praia é pequena, mas sua beleza e a proximidade com a estrutura urbana fazem dela um local especial. O acesso é fácil e oferece uma experiência única de estar perto do centro urbano, mas ao mesmo tempo num espaço natural e relaxante. Por estar situada numa área central, a Praia do Meio é de fácil acesso para quem visita Vitória, oferecendo uma experiência de praia urbana distinta e agradável. Embora não conte com grande infraestrutura turística, seu charme está justamente na simplicidade e na combinação harmoniosa de elementos naturais e urbanos. A Praia da Enseada do Suá, situada próxima ao Shopping Vitória, é um local encantador para passeios, especialmente ao final de tardes. Apesar de sua beleza e vista da Baía de Vitória, a praia não é apropriada para o banho de mar. A área oferece paisagens únicas, incluindo uma vista espetacular da terceira ponte e a possibilidade de ver grandes navios navegando pela baía. Com uma pequena faixa de areia e uma pedra fácil de subir, o local é ideal para apreciar a natureza e é muito popular para fotos de casamento e gravidez. A região possui também um espaço estilo praça para descanso e admiração da vista do Convento da Penha logo em frente, no outro lado da baía. Além disso, é um ponto comum para os exercícios ao ar livre, como corrida e ciclismo. A praia, apesar de sua proximidade a pontos turísticos, mantém uma atmosfera de tranquilidade, ideal para pescadores e passeios ao longo do pier. Os visitantes são aconselhados a levar itens essenciais como protetor solar e lanches, devido à total falta de infraestrutura turística no local. A praia da Enseada do Suá é um dos lugares mais bonitos de Vitória, oferecendo tranquilidade e bela paisagem. A Praia Grande, situada na Ilha do Boi, em Vitória, é um destino de lazer popular com águas tranquilas e sem ondas, ideal para famílias e para observação de vida marinha, nas piscinas naturais formadas pelas rochas. A ilha é um bairro residencial cercada por casas de luxo e um hotel sofisticado, atraindo um público muito seleto. A praia é conhecida por sua beleza natural e atividades como o frescobol e o churrasco, mas sofre com limitações de infraestrutura, como a falta de banheiros adequados e barracas de apoio com estoques limitados. O acesso à ilha, que na verdade não é mais uma ilha, pois foi ligado ao continente por um aterro, é feito por uma rua atrás do shopping Vitória, exigindo o veículo próprio devido às muitas subidas e descidas. A área é também propícia para passeios ciclísticos e caminhadas com vistas deslumbrantes e uma rica arquitetura local, incluindo uma belíssima escultura de metal em forma de armadura medieval e um mirante com vistas panorâmicas espetaculares. A praia da direita, também conhecida como Praia do Nenel, está localizada na ilha do Boia, em Vitória. Próxima ao aeroporto e numa área nobre, esta praia a encanta com suas águas calmas ideais para famílias e crianças. As duas praias da ilha do Boi, incluindo a Praia da Esquerda, são conhecidas por suas vistas deslumbrantes e ambiente tranquilo. A Praia da Direita oferece um cenário ideal para esportes aquáticos e jogos de praia, como a Altinha. Embora o estacionamento seja limitado, a beleza do local compensa o esforço. A região é valorizada pela vista da terceira ponte e a natureza exuberante do suá e Praia do Canto. Sem quiosques, uma barraquinha fornece apenas lanches e bebidas e a praia é mais famosa também por suas formações rochosas muito fotogênicas. menos conhecida do que a sua irmã próxima à Praia da Esquerda, a Praia da Direita oferece uma experiência íntima e pacífica, com sua extensão de areia creme e mar calmo. É um destino perfeito para relaxamento e diversão familiar. Música 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 A Praia da Curva da Jurema é um destino turístico encantador que fica entre a Praia do Canto e a Ilha do Boi. Após uma reforma recente, a praia exibe quiosques modernos e uma bela orla. Suas águas calmas são ideais para atividades como stand-up, paddle e veleiro, graças à proteção das Ilhas do Boi e do frade que ficam logo em frente. A infraestrutura da praia inclui restaurantes e quiosques que servem desde o café da manhã até o jantar. Música A Praia da Guarderia, que faz parte da Curva da Jurema, é famosa pelo seu deck de madeira e atividades aquáticas. A praia, que foi criada e urbanizada entre os anos de 70 e 78, é rica em história e cultura, com o seu nome possivelmente ligado a rituais religiosos de origem africana. Além de ser um local de lazer, possui áreas como as praças dos namorados e dos desejos, nas imediações, oferecendo uma combinação harmoniosa de natureza e urbanização. e urbanização. Música 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 A Praia da Ilha do Frade é uma pequena e encantadora praia conhecida por sua serenidade e beleza natural. Com areia branca, que ocasionalmente escurece devido à vegetação próxima, a praia oferece um ambiente ideal para relaxamento com suas águas calmas e cristalinas. situada bem na entrada da Ilha do Frade, um bairro residencial e nobre, a praia está num cenário de luxo e tranquilidade. A infraestrutura turística é limitada, incentivando os visitantes a trazerem seus próprios utensílios. Além da praia da Ilha do Frade, existem várias outras pequenas praias neste bairro, cada uma com características únicas, oferecendo privacidade e tranquilidade. A ilha é acessível por uma ponte e está próxima de outros destinos muito populares, como a Praia do Canto e a cidade de Vila Velha. Este destino turístico é destacado pela sua proximidade com outras atrações da cidade e pela facilidade de acesso, estando a apenas 7 km do aeroporto. A Ilha do Frade é um testemunho do equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a beleza natural. proporcionando um refúgio tranquilo e vibrante na capital do Espírito Santo. A Ilha do Frade é um testemunho do equilíbrio para o desenvolvimento urbano e a beleza natural. A Ilha do Frade é um testemunho do equilíbrio para o desenvolvimento urbano A Ilha do Frade é um testemunho do equilíbrio para o desenvolvimento urbano para o desenvolvimento urbano para o desenvolvimento urbano para o desenvolvimento urbano A Ilha do Frade A área residencial de alto padrão A Ilha é um destino turístico que combina natureza, cultura, luxo e responsabilidade ecológica proporcionando uma experiência única de viagem. A Ilha do Frade A Praia do Canto é um bairro nobre e histórico conhecido por sua vida noturna e intensa atividade comercial O local oferece uma rica experiência urbana com ruas largas, prédios modernos e uma grande diversidade de restaurantes bares, lojas e ateliês A região é famosa por suas praças como a Praça dos Namorados que oferece uma feira de artesanato e comida típica cabixaba Além disso, a Praia do Canto se destaca em saúde, educação e gastronomia No mercado imobiliário o bairro é inovador e contribui significativamente para a economia da cidade O Parque Natural Municipal Von Estilgem e o Triângulo das Bermudas com suas diversas opções de lazer são os destaques locais A Praia do Canto é um local de fácil acesso oferecendo segurança e infraestrutura completa tornando-se um dos melhores lugares para morar ou visitar em Vitória A Praia do Canto A Praia do Sacre Coé A Praia do Sacre Coé é um tesouro desconhecido da grande maioria dos turistas que visitam Vitória Esta pequena faixa de areia oferece uma beleza natural serena acessível apenas pelos alunos, professores e funcionários do Colégio Sagrado Coração de Maria ou então pelo mar criando um ambiente exclusivo e tranquilo Próxima da Baía das Tartarugas A Praia proporciona um refúgio meio deserto ideal para quem busca paz e contato íntimo com a natureza Rodeada por locais significativos como o histórico Yacht Club e o Pier de Emanjá A Praia do Sacre Coé representa um contraste fascinante entre a agitação urbana e a serenidade natural Este local não é apenas um ponto no mapa mas um convite para experienciar a riqueza cultural e ambiental de Vitória A Praia do Coração de Maria 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 Camburi é a última praia de Vitória no sentido sul-norte e fica na divisa com a cidade de Serra. É um destino turístico notável com uma extensão de 6 quilômetros. Constitui-se na maior praia da capital e se destaca pela sua bela orla envolvendo os bairros Mata da Praia, Jardim da Penha e Jardim Camburi. Além de ser um ponto de encontro para atividades esportivas como vôlei de praia e caminhadas, ela é também um centro cultural e de lazer, com eventos e shows organizados pela prefeitura, sendo sempre realizados por aqui. A APA Baía das Tartarugas, estabelecida para proteger a vida marinha, destaca a importância da preservação ambiental. Apesar das preocupações com a bauneabilidade devido à proximidade do Porto de Tubarão e da mineradora Companhia Vale do Rio Doce, A praia é frequentemente utilizada por muitos usuários, oferecendo infraestrutura com quiosques modernos, hotéis e uma vista panorâmica inesquecível. É um local que combina a beleza da natureza com a vitalidade urbana, tornando-se um símbolo da harmonia entre o desenvolvimento e a conservação ambiental. Olá, amigos do canal! Concluímos as nossas gravações na cidade de Serra, no Espírito Santo. E antes de passarmos para o nosso próximo destino, que é o município vizinho de Fundão, reunimos neste vídeo de hoje uma edição resumida das 12 principais praias visitadas em Serra. Sobre cada uma delas, já temos em nosso canal um vídeo mais completo, que pode ser assistido individualmente. Caso você queira informações mais detalhadas sobre cada uma delas. Vem comigo! Serra, localizada no Espírito Santo, é uma cidade que vai muito além das suas conhecidas praias. Com uma diversidade imensa de atrações turísticas, a cidade encanta por suas belezas naturais, culturais e históricas, que podem ser exploradas durante todo o ano. A igreja e residência dos Reis Magos teve a sua construção datada do século XVI e é um patrimônio histórico que permite uma viagem ao passado colonial do Brasil. A edificação jesuíta oferece uma vista panorâmica esplêndida de toda a região. Passeando pelas ruas do Centro Histórico de Serras, os visitantes podem apreciar a arquitetura histórica e sentir a atmosfera cultural da cidade. Um dos pontos mais elevados do litoral brasileiro, o Monte Mestre Álvaro é conhecido por suas trilhas, flores exóticas e uma vista espetacular. Seu topo é um lugar mágico de onde se pode observar a grandiosidade da natureza. O Parque da Cidade é um espaço público verde com diversidade de fauna e flora que oferece diversas opções para a prática de esportes e passeios familiares. A gastronomia de Serra é um destaque à parte, com pratos que valorizam os frutos do mar e os ingredientes locais. Diversos restaurantes e barracas oferecem uma imersão nos sabores capixabas. A arte local também é uma expressão viva da cultura da serra, com artesãos produzindo peças únicas em cerâmica, tecidos e outros materiais. O Parque da Cidade é um destaque aos metros de Stay Puçao. Música A cidade de Serra oferece uma variedade de atrações que encantam todos os tipos de viajantes, seja aqueles que buscam aventura e contato com a natureza, seja os que desejam imergir na história e na cultura local. Cada canto desta cidade revela surpresas encantadoras e proporciona memórias que perdurarão por toda a vida. Este destino certamente oferece muito mais do que belas praias e é um tesouro a ser explorado no coração do Espírito Santo. E por falar em praias, vamos mostrar agora uma seleção com o resumo das 12 principais praias que visitamos no município de Serra. Quer conhecê-las melhor? Vem comigo! O Porto da Praia Mole é especializado na descarga de granéis como combustíveis sólidos. Ele é uma peça-chave na cadeia logística para as indústrias siderúrgicas renomadas como ArcelorMittal, Usiminas e Gerdau Assominas. A Praia Mole é uma área de proteção ambiental valorizada por sua biodiversidade e popular entre os surfistas devido às suas ondas ideais. Criada em 1994, a APA de Praia Mole surgiu da mobilização dos surfistas preocupados com a preservação da restinga. Apesar das controvérsias sobre a tributação do porto, que beneficia Vitória em detrimento de serra, o porto é vital para as exportações de produtos siderúrgicos, sendo a Praia Mole responsável por 50% das exportações brasileiras de aço. E aí Apesar das proteções 2 A Praia de Carapebus é uma joia para quem busca tranquilidade e interação com a natureza. Esta praia, que outrora era uma vila de pescadores, agora é uma área de proteção ambiental, sendo um local de desova para tartarugas marinhas sob a supervisão do Projeto Tamar. Com ondas perfeitas para surfistas e áreas calmas para famílias, ela oferece uma experiência diversificada para seus surfistas e visitantes. Embora possua uma atmosfera rústica, a praia encanta com a presença de uma lagoa de água salgada, quente, com areia grossa e dourada e águas claras. No entanto, é essencial que os visitantes estejam preparados, pois a infraestrutura da praia ainda é precária. A Praia de Carapebus representa um retiro perfeito para aqueles que desejam uma escapada autêntica e serena. Balneário Carapebus, também é conhecido como Praia dos Corais. Destaca-se pela transformação ocorrida na região, que anteriormente era uma enorme área rural e ao longo dos anos tornou-se um popular destino turístico. Caracterizado por suas águas cristalinas, fauna e marinha diversificada e lagoas tranquilas, ideal para famílias. Há uma menção também de muito elogio à Lagoa de Carapebus, situada no extremo sul, e que serve como um ponto de encontro entre águas doces e salgadas, propiciando uma natural área de lazer para famílias com crianças. Localizada a 25 quilômetros do centro da cidade de Serra, A Praia da Bicanga mescla a tranquilidade de uma vila de pescadores com a rica biodiversidade. Suas águas azuis e areias alvas são lar para os guaiamuns, espécie de caranguejo protegida desde 2018. As amendoeiras proporcionam sombra e a Lagoa de Carapebus é um refúgio para banhistas e pescadores. Os quiosques locais oferecem comunidade com música ao vivo, enquanto a região desperta o interesse dos investidores. No entanto, o desafio de Bicanga é crescer preservando a sua essência e beleza natural, convidando visitantes a uma experiência de respeito à natureza. Situada a aproximadamente 25 quilômetros do centro de Vitória, no município de Serra, a Praia de Manguinhos é um encantador balneário originário de uma antiga vila de pescadores. Composta por três praias deslumbrantes, a região é valorizada pelo seu ambiente bucólico, em que os moradores locais desejam preservar. Apesar do seu clima tranquilo, Manguinhos se anima durante a alta temporada, atraindo turistas que buscam suas águas mornas, praias limpas e gastronomia rica, destacando-se a tradicional moqueca capixaba. A vila ainda mantém suas tradições culturais e oferece eventos como o Manguinhos Jazz and Blues Festival e o Manguinhos Gourmet. Uma visita promete uma imersão na cultura capixaba e um retiro tranquilo em meio à natureza. Localizada ao sul de Manguinhos, a praia Ponta dos Faxos é um refúgio onde o tempo parece parar. Suas areias, vastas e acolhedoras, abrigam histórias de golfinhos e tartarugas, enquanto sua restinga densa suspira lendas de antigos habitantes que caçavam lagostas à luz dos faxos de fogo. A rusticidade desta praia contrasta com a movimentação da sua vizinha, Praia da Enseada. Embora o verão atraia multidões, a essência virgem de Ponta dos Faxos se mantém inalterada. Entre o Balneário de Manguinhos e essa joia quase deserta, o visitante encontra um diálogo eterno entre o homem e a inalterada beleza da natureza. A praia da Enseada de Manguinhos é um dos recantos mais encantadores da região. Com suas águas tranquilas, a praia é ideal para famílias e para aqueles que buscam um ambiente mais sossegado para relaxar. O local é rodeado por uma série de restaurantes e quiosques que oferecem o melhor da culinária capixaba, com destaque para os pratos à base de frutos do mar. Durante o ano, Manguinhos também é palco de diversos eventos culturais e festivais, como o Festival de Frutos do Mar, que atrai turistas de várias partes do Brasil. Além disso, a Vila de Pescadores conserva ainda o charme rústico, com suas ruas estreitas e casas multicoloridas, proporcionando um cenário pitoresco e aconchegante. A praia da Enseada de Manguinhos é, sem dúvida, um dos tesouros do litoral capixaba. Já Caraípe é uma maravilha natural, com uma extensa praia e ondas ideais para o surf. O calçadão, recentemente renovado, com bares e restaurantes, proporciona um ambiente convidativo para moradores e turistas. A rica cultura local é evidenciada pelas exposições na Praça Encontro das Águas e pelas embarcações tradicionais ali atracadas. A biodiversidade da região é notável, abrigando desde corujas até jiboias. Embora haja áreas que necessitem de cuidados adicionais, já Caraípe é uma joia do Espírito Santo, perfeita para ser explorada, especialmente entre os meses de dezembro e janeiro. Localizada a aproximadamente 30 quilômetros de Vitória, a Praia de Costa Bela é um refúgio tranquilo com águas cristalinas e areia dourada. Oferecendo uma experiência única, é ideal para atividades como natação, windsurf e caminhadas. A praia é caracterizada pela existência de piscinas naturais e uma paisagem incrível, embora careça de estabelecimentos comerciais, tornando-a perfeita para picnics. Recentemente, uma campanha comunitária Praia Limpa de Verão recolheu uma enorme quantidade de resíduos de praia, enfatizando a conscientização e a preservação ambiental. Essas iniciativas demonstram o compromisso da comunidade com a sustentabilidade e a preservação da natureza. Legenda Adriana Zanotto A Praia de Marte é um refúgio tranquilo no litoral capixaba, na cidade de Serra. A despeito de sua posição no ranking das praias capixabas, sua serenidade e águas cristalinas são encantadoras. Esta praia proporciona uma experiência rústica, sem comunidades como bares e restaurantes. É uma excelente opção para pescaria e atividades ao ar livre. Embora esteja a mais de 30 quilômetros da capital Vitória, seu acesso é convenientemente fácil, mas requer uma pequena caminhada desde o estacionamento. Apesar do seu charme, a falta total de serviços de infraestrutura e sua localização isolada exigem algum preparo e muita atenção dos visitantes. A Praia de Marte é uma joia natural do Espírito Santo, muito famosa pelas suas majestosas falésias esculpidas pelo tempo. Estas falésias, que contrastam com a areia dourada e o mar azul, são cenário de fotos notáveis e local escolhido para a prática do voo livre. A praia possui areias finas e douradas, sendo ideal para a pesca e para o mergulho. No entanto, o avanço do mar representa um desafio, levando a investimentos em muro de contenção. Moradores questionam a eficácia dessas medidas e apontam a necessidade de um planejamento urbano eficiente. A conservação deste santuário é vital para as gerações futuras. Praia de Nova Almeida Praia de Nova Almeida é uma região costeira que combina belezas naturais com riqueza histórica. Apesar da falta de quiosques, a praia oferece lugares para pesca e churrasco, além de um encantador encontro entre o rio e o mar. A igreja dos Reis Magos, com uma história profunda, e a gastronomia local, tornam as noites na praça muito vibrantes. A praia é ideal para banhos, com áreas extensas de areia perfeita para caminhadas e relaxamento. No entanto, a infraestrutura, como o calçadão, precisa de melhorias. A vila de Nova Almeida mantém a pesca como uma tradição e atrai visitantes com suas praias calmas e quentes, além da sua notável herança cultural jesuíta. A CIDADE NO BRASIL Terminamos a nossa passagem pela cidade de Fundão, no litoral do Espírito Santo, e antes de passarmos para o nosso próximo destino, a cidade vizinha de Aracruz, apresentamos hoje este vídeo com o resumo das três principais praias visitadas na cidade e sobre as quais já temos à sua disposição em nosso canal vídeos individuais com informações mais amplas. Quer rever conosco as praias de Fundão? Vem comigo! A Praia Grande em Fundão é uma das mais encantadoras do litoral capixaba. Com aproximadamente 5 quilômetros de extensão, sua vasta faixa de areia com águas calmas e turva tornaram-se um atrativo para famílias e turistas. Além de suas características naturais, o balneário possui uma infraestrutura rica em bares, quiosques e restaurantes que servem o melhor da culinária capixaba, enriquecendo a experiência dos visitantes. As sombras proporcionadas por coqueiros e castanheiras garantem um bom descanso após o mergulho. Para os amantes da história, a proximidade da Igreja dos Reis Magos é um convite ao conhecimento. A Praia Grande não se limita apenas ao mar. Suas formações rochosas, patrimônios culturais e ambiente rústico compõem um cenário diversificado para todos os gostos. Contudo, alguns pontos, como a necessidade de mais disposição de banheiros públicos, precisam de maior atenção. Ainda assim, quem visita a Praia Grande encontra uma combinação harmoniosa de beleza natural, cultura e lazer. A Enseada das Garças é um verdadeiro tesouro escondido para os amantes da natureza e da tranquilidade. Esta praia, inserida na área de proteção ambiental Costa das Algas, oferece uma experiência única devido a sua preservação e beleza natural. Acessível pela rodovia ES-010, a Enseada das Garças possui uma localização muito conveniente a apenas 6 km do portal, após a rotatória de Nova Almeida. A praia apresenta areias finas e cor creme, águas límpidas e azuladas, além de mais de 110 castanheiras adultas que proporcionam sombra ao longo da rola. Este refúgio tranquilo é um lugar ideal para relaxar e apreciar belas paisagens. As piscinas naturais formadas nos recifes são uma atração especial, especialmente para crianças, oferecendo a oportunidade de explorar a diversidade marinha. No entanto, é importante notar que a preservação ambiental é uma prioridade e as regras específicas da área de proteção devem ser respeitadas. Não há estrutura para banhistas na praia, mas restaurantes e bares estão disponíveis nas proximidades. Enseada das Garças é um destino pouco explorado e pouco conhecido, o que a torna ainda mais especial. É um santuário natural onde a biodiversidade é preservada, incluindo tartarugas marinhas que desovem em suas areias calmas e mornas. Em resumo, Enseada das Garças é um paraíso intocado, perfeito para quem busca sossego, natureza exuberante e uma experiência autêntica longe das multidões. É um convite para se desconectar e se encantar com a beleza natural do litoral capixágua. Enseada das Garças O que é o que é a 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 Se inscreva no canal Olá amigos do canal Terminamos a nossa viagem pelo município de Aracruz No litoral norte do Espírito Santo E antes de passarmos para o nosso próximo destino Que é a sua vizinha ao norte, Linhares Apresentaremos hoje um vídeo contendo um resumo Das 19 melhores praias visitadas na cidade Sobre as quais já publicamos vídeos individuais bem mais completos Caso você queira assisti-los em nossa playlist individualmente Esperamos que você curta, assim como nós As top 19 praias de Aracruz Vem comigo! Aracruz é um destino turístico fascinante Destacando-se por sua rica cultura indígena e esplêndida natureza A cidade é lar de várias tribos indígenas Oferecendo uma oportunidade única para os visitantes conhecerem de perto A cultura e as tradições dos povos Tupiniquim, Guarani e Pataxó Além de sua herança cultural Aracruz abriga o Projeto Tamar Dedicado à proteção das tartarugas marinhas Uma atração imperdível para os amantes da natureza A cidade também é famosa por suas festividades culturais Incluindo o festival de dança e paradas culturais Que celebram a diversidade e a história local Para os entusiastas do ecoturismo Aracruz oferece trilhas diversas nas reservas biológicas Onde se pode explorar a biodiversidade da Mata Atlântica Num ambiente preservado A gastronomia local é outro atrativo Com pratos típicos que refletem a mistura Das influências indígenas, africanas e portuguesas Restaurantes e mercados Oferecem uma experiência culinária autêntica Ideal para os que desejam provar sabores únicos da região Aracruz, portanto, representa Um destino que combina cultura, natureza e gastronomia Prometendo uma experiência turística rica e diversificada Ideal para quem busca mais do que apenas belas praias 19 das quais fomos visitar e trouxemos um resumo para você neste vídeo Acompanhe A praia de Gramuté é um paraíso tropical Ainda pouco explorado, ideal para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza Suas águas cristalinas e areias douradas são perfeitas para relaxar e desfrutar de um ambiente sereno e preservado A praia é rodeada por uma vegetação exuberante Proporcionando um cenário pitoresco e oportunidades para passeios ecológicos e observação da fauna e flora Gramuté é o destino perfeito para quem deseja uma experiência autêntica em um dos tesouros escondidos do litoral capixaba Combinando beleza natural, conservação ambiental e muita paz Combinando beleza natural, conservação ambiental e muito mais A Praia Formosa é um destino encantador conhecido por suas águas azul turquesa e areias finas e claras Esta praia é ideal para famílias e turistas que buscam um equilíbrio perfeito entre lazer e contato com a natureza Além de ser um local excelente para o banho e relaxamento A Praia Formosa oferece uma variedade de atividades aquáticas Sua orla bem cuidada e a presença de recifes próximos à costa Proporcionam uma experiência única de snorkel Onde se pode admirar a rica vida marinha da região A Praia Formosa é sem dúvida uma joia no litoral capixaba Combinando beleza natural, diversão e preservação ambiental O Sesc PEDU Craio 2 A Praia Formosa, em Aracruz, é um oásis de lazer e natureza. Esta instalação turística oferece uma combinação perfeita de conforto e de atividades ao ar livre, situada na deslumbrante Praia Formosa. Com infraestrutura completa para hospedagem e lazer, o SESC permite que os visitantes desfrutem de diversas atividades recreativas, esportivas e de relaxamento aquático em harmonia com o meio ambiente. O local é ideal para famílias e grupos que buscam uma experiência de férias repleta de sol, mar e natureza, com garantia de um serviço de qualidade que o SESC é reconhecido por fornecer em todo o Brasil. O SESC Praia Formosa é um destino perfeito para quem busca tranquilidade e diversão num dos mais belos cenários do litoral capixaba. A Praia da Biologia é um destino excepcional para os amantes da natureza e da ciência. Esta praia única oferece uma experiência rica em biodiversidade, ideal para observação de espécies marinhas e estudos ambientais. Suas águas claras e areia dourada criam um ambiente perfeito para o relaxamento e as atividades educativas, destacando-se como um local de interesse para biólogos, estudantes e turistas ecológicos. A Praia da Biologia é um lugar onde a beleza natural se encontra com o aprendizado, tornando-se um ponto turístico ideal para aqueles que procuram uma combinação de lazer, educação ambiental e preservação da natureza no litoral de Aracruz. A Praia da Biologia é um destino fascinante que encanta por sua beleza natural e atmosfera tranquila. Esta praia pitoresca, com suas areias brancas e águas cristalinas, é perfeita para quem busca relaxamento e uma fuga do agito da vida urbana. Os visitantes podem desfrutar de atividades como natação, mergulho e passeios ao longo da costa, enquanto apreciam a rica biodiversidade marinha e terrestre da região. A Praia de Santa Cruz oferece uma combinação harmoniosa de lazer e preservação ambiental, tornando-se um destino imperdível para turistas que valorizam a natureza e a tranquilidade nas suas viagens. A Praia de Santa Cruz O Pontal do Piraquê Assu é um espetáculo de beleza natural e biodiversidade. Este local oferece uma mistura única de ecossistemas, incluindo manguezais, praias e estuários, tornando-o um destino ideal para os amantes da natureza e observadores de aves. As atividades, como passeios de barco pelos manguezais e rios e caminhadas ecológicas, proporcionam aos visitantes uma oportunidade ímpar de explorar e aprender sobre a fauna e a flora locais. O Pontal do Piraquê Assu é uma escolha perfeita para quem busca aventura e contemplação num ambiente natural preservado, destacando-se como um dos pontos turísticos mais atraentes e significativos de toda a Aracruz. A Praia do Coqueirão É um refúgio tropical perfeito para quem busca tranquilidade e beleza natural em Aracruz. Caracterizada por sua extensa faixa de areia dourada e o imponente coqueiral que lhe dá o nome, a praia oferece um cenário idílico para o relaxamento e lazer ao ar livre. As águas calmas e mornas são ideais para o banho de mar e atividades aquáticas como stand-up paddle e caiaque. A Praia do Coqueirão também se destaca por sua preocupação com a preservação ambiental, proporcionando um ambiente limpo e sustentável. Este destino é perfeito para quem deseja uma experiência de praia autêntica e serena, longe das multidões, num dos cantos mais preservados do litoral capixaba. A Praia dos Padres A Praia dos Padres é um verdadeiro paraíso escondido, ideal para quem busca uma experiência de praia tranquila e contato intenso com a natureza. Rodeada por uma vegetação densa que oferece um ambiente sombreado e refrescante, a praia encanta com suas águas calmas e cristalinas. Este local é perfeito para relaxamento, natação e práticas de snorkel, onde é possível explorar a vida marinha local. A combinação da sua beleza natural preservada com a serenidade do ambiente faz da Praia dos Padres um destino de escolha para turistas que valorizam a tranquilidade e a preservação ambiental em suas viagens. A Praia do Saue é um destino encantador para quem procura uma combinação de beleza natural e tranquilidade. Esta praia destaca-se por suas águas mornas e calmas, ideais para famílias e para quem deseja relaxar ao som suave das ondas. A faixa de areia dourada é perfeita para longas caminhadas, enquanto a rica vegetação ao seu redor oferece sombra e ambiente fresco. A Praia do Saue é um exemplo de harmonia entre turismo e meio ambiente, proporcionando aos visitantes uma experiência única de lazer num dos locais mais preservados e belos do litoral capixaba. A Praia do Saue é um destino encantador para quem deseja relaxar ao seu redor. A Praia do Mar Azul é um destino encantador para quem busca a combinação perfeita de sol, mar e natureza. Com suas águas mornas e areias finas, a praia oferece um cenário paradisíaco para banhistas e amantes da natureza. A área é cercada por uma vegetação luxuriante que não só embeleza a paisagem, mas também contribui para a preservação do ecossistema local. Ideal para atividades como mergulho e caminhadas na praia, Mar Azul é um exemplo de como o turismo pode coexistir com respeito ao meio ambiente, oferecendo uma experiência tranquila e rejuvenescedora aos seus visitantes. A Praia do Saue é um destino encantador para quem deseja relaxar ao seu redor. A Praia de Putiri é uma joia escondida que promete uma experiência única de contato com a natureza e tranquilidade. Esta praia tranquila, com suas areias claras e águas mansas, é ideal para quem busca um retiro pacífico longe das multidões. A área é cercada por uma rica vegetação nativa, proporcionando um cenário perfeito para relaxamento e contemplação. A Praia de Putiri é também um excelente local para atividades como natação e pesca, oferecendo aos visitantes uma chance de se reconectar com o ambiente natural, mantendo um equilíbrio harmonioso entre turismo e preservação. Música Música A Praia do Ski A Praia do Ski é um refúgio ecológico para quem busca turismo sustentável e beleza natural. Com mais de 10 trilhas conduzindo a uma enseada de águas calmas e límpidas, a praia se destaca por sua vegetação de restinga preservada e biodiversidade rica. Sem urbanização excessiva, ela não possui quiosques ou restaurantes, promovendo um turismo consciente com ênfase na preservação ambiental. Ideal para mergulhos, caminhadas e descanso, a Praia dos Quinze oferece uma experiência de imersão na natureza, mantendo um ambiente limpo, tranquilo e familiar. A Praia da Barra do Ski é um destino encantador no litoral capixaba. Situada a cerca de 87 quilômetros de Vitória e com apenas 3 quilômetros de extensão, a praia oferece águas cristalinas e tranquilas, ideais para as famílias e surfistas. Sua infraestrutura inclui quiosques, banheiros e diversas opções gastronômicas, destacando-se a tradicional moqueca capixaba. A praia é conhecida por seu compromisso com a acessibilidade e se transforma num vibrante centro de entretenimento durante o verão, especialmente no carnaval. Além disso, oferece belezas naturais adicionais, como uma praia deserta e a Barra do Rio Saí. A Praia de Santa Marta É um destino turístico idílico para quem busca tranquilidade e contato com a natureza preservada. Com suas areias douradas e águas mornas, além de uma orla iluminada perfeita para caminhadas ao entardecer, a praia oferece um ambiente sereno e atividades como mergulho e trilhas ecológicas. A culinária local é uma atrativa parte, destacando-se pela autêntica moqueca capixaba. Fácil de acessar a partir de Vitória, esta praia é um tesouro escondido que promete uma experiência cultural rica e genuína, refletindo a hospitalidade e a diversidade cultural capixaba. O estaleiro Jurong Aracruz, EJA, situado em Aracruz, é parte integrante do grupo SimCorp Marine de Singapura e representa um marco na indústria naval brasileira desde 2011. Especializado na construção de plataformas de petróleo e embarcações como FPSOS e navios-sondas, o estaleiro se destaca tanto no mercado nacional quanto no internacional. Com um forte compromisso ambiental e iniciativas de capacitação profissional através de programas de intercâmbio, o estaleiro não só impulsiona a economia local, mas também promove a sustentabilidade e a inovação tecnológica na nossa indústria naval brasileira. A Praia dos Hóspedes é um retiro pacífico, com águas mornas e areia dourada perfeito para momentos em família. Esta área, rica em história e beleza natural, foi criada por Erling Lorenzen, fundador da Aracruz Celulose. A Casa dos Hóspedes, uma criação sua, hospedou personalidades globais refletindo seu compromisso com a hospitalidade e a conservação ambiental. Hoje, a praia simboliza acesso livre e inclusão, convidando todos a serem responsáveis pela sua preservação. É um convite para apreciar a simplicidade e a beleza da natureza, mantendo viva a herança de Lorenzen. A fábrica da Suzano em Aracruz é um pilar essencial na indústria de papel e celulose, sendo a maior produtora global de celulose oriunda de eucalipto. Este ano, ela celebra 44 anos de contribuições significativas para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região. Com investimentos recentes, incluindo 600 milhões numa nova fábrica de papel e 1,2 bilhões em infraestrutura sustentável, a Suzano demonstra seu compromisso com a inovação e a responsabilidade ambiental. Além disso, a empresa se destaca por suas iniciativas de conservação e programas sociais, beneficiando milhares de pessoas e promovendo a educação ambiental no estado do Espírito Santo. PortoCel PortoCel é um terminal portuário único no Brasil, especializado na movimentação de produtos florestais, principalmente celulose. Operado pelas empresas Suzano e Senibra, é notável pela sua eficiência e capacidade, movimentando 60% da celulose exportada pelo país. Com uma localização estratégica e infraestrutura avançada, PortoCel enfatiza práticas sustentáveis e segurança. A Suzano, líder mundial na produção de celulose branqueada de eucalipto, e a Senibra, exportadora significativa, são as proprietárias do Porto e utilizam como um ponto crítico em suas redes logísticas globais. O Porto continua a se desenvolver com parcerias recentes, expandindo ainda mais a sua capacidade e alcance. Descubra a Praia da Concha, um destino deslumbrante em Aracruz. Com 900 metros de areia grossa e dourada e ondas levemente agitada, esta praia é um convite à aventura e ao relaxamento. Ao lado, a Praia da Barra do Riacho oferece águas cristalinas e areia branca para momentos tranquilos ou esportes de praia. Mergulhe na rica cultura local e saboreie a deliciosa gastronomia capixaba. Aracruz promete experiências inesquecíveis com suas praias espetaculares e hospitalidade acolhedora. Venha e encante-se com este pedaço do paraíso. Olá, amigos do canal. Concluímos a nossa passagem pelo município de Linhares, no litoral norte do Espírito Santo, e antes de adentrarmos ao nosso próximo destino, que é a cidade vizinha de São Mateus, Reunimos aqui neste vídeo um resumo com informações rápidas sobre as três praias que conhecemos por aqui, das quais já gravamos episódios inteiros, mas completos, que podem ser assistidos em nosso canal. Você quer ver um resumo das top três praias de Linhares? Vem comigo! Linhares, localizada no norte do Espírito Santo, é um município que encanta por sua diversidade natural e cultural. Rica em história, Linhares é um ponto de encontro entre o passado e o presente, oferecendo aos visitantes uma viagem única através de suas paisagens e tradições. A Praia da Regência, por exemplo, é um destaque conhecida internacionalmente por suas ondas perfeitas para o surf. A Praia é também o ponto de encontro de rios com o mar, criando cenários únicos. Um santuário para tartarugas marinhas, onde é possível observar a desova e o nascimento desses animais incríveis. A Lagoa de Juparanã é a maior lagoa de água doce do estado, e perfeita para esportes aquáticos e passeios de barco, oferecendo um pôr do sol espetacular. Já o Parque Nacional do Sooretama abriga uma das maiores biodiversidades do Brasil, com trilhas que permitem a observação de uma flora e fauna exuberantes. Um refúgio para espécies raras e ameaçadas, esta reserva é um tesouro para os amantes da natureza e da fotografia. Como parte das tradições locais, a Festa do Caboclo Bernardo celebra um herói local com muita música, danças e comidas típicas. O artesanato reflete a riqueza cultural da região, enquanto a gastronomia oferece um sabor único da culinária capixaba, destacando-se os pratos à base de frutos do mar. Linhares oferece uma gama de opções de hospedagem, desde hotéis modernos até pousadas aconchegantes. A cidade conta com restaurantes que servem pratos tradicionais e internacionais, garantindo uma experiência gastronômica variada. Visitar Linhares, entre junho e novembro, oferece a melhor experiência climática e a oportunidade de participar de eventos locais. É importante respeitar as práticas de turismo sustentável para preservar a beleza natural e cultural da região. Linhares é um destino que promete uma experiência inesquecível, combinando natureza, cultura e hospitalidade. Ideal para quem busca aventura, tranquilidade e uma conexão autêntica com as tradições brasileiras. Agora vamos conhecer as suas três principais praias. A Praia da Regência, em Linhares, Espírito Santo, é uma das melhores do Brasil para o surf, atraindo atletas e campeonatos de todo o país. Além do esporte, a região é marcada pela presença do Projeto Tamar, focado na preservação das tartarugas marinhas. O farol de regência, com a história ligada ao herói caboclo Bernardo, e a gastronomia local, especialmente a muqueca capixaba, são os seus destaques culturais. A área foi muito impactada pelo desastre ambiental de Mariana, no ano de 2015, que afetou a vida aquática e as atividades econômicas da região. Contudo, a vila mantém hoje sua beleza natural e atrativos turísticos, combinando história, cultura, esportes aquáticos, além de uma resiliência muito grande para a conservação e recuperação ambiental. A CIDADE NO BRASIL O Riozinho, localizado no pontal do Ipiranga, é um destino turístico encantador, ideal para o verão. Suas águas calmas e seguras atraem muitos banhistas, especialmente famílias com crianças. Com uma cabana de alimentos e bebidas, o acesso é fácil pela Avenida do Sol, e a beleza natural do local é realçada pelas chuvas, oferecendo um ambiente perfeito para a recriação, banho e pesca. Moradores locais e turistas elogiam a tranquilidade e a beleza do riozinho. Os salva-vidas, contudo, alertam para o cuidado que se deve ter com a segurança. O comércio local, beneficiado pelo aumento de visitantes, evidencia o potencial turístico do local, que combina a serenidade das águas com a vibrante cultura local. A Praia do Pontal do Ipiranga Ipiranga, localizada em Linhares, é um destino que harmoniza a beleza natural com a animação e o descanso. Caracteriza-se por suas águas mornas e areias fofas, além de ser um santuário para a biodiversidade, incluindo trilhas ecológicas e áreas de desova de tartarugas. A região é também um modelo de preservação ambiental, com foco na educação e proteção da restinga. Durante a alta temporada, o balneário se transforma com as festas e shows que atraem turistas de todo o país em busca de diversão. Além disso, a praia oferece uma excelente infraestrutura de quiosques, bares e hospedagens, destacando-se pelos pratos típicos, como a camarisca. Com fácil acesso pela BR-101 e pela ES-358, Pontal do Ipiranga é ideal tanto para famílias quanto para aventureiros, combinando o sossego, esportes aquáticos e a exuberância natural da mata atlântica. Olá, viajantes, e amigos do canal. Concluímos a nossa passagem pela cidade de São Mateus, no extremo do litoral norte do estado do Espírito Santo, já quase na divisa com o estado da Bahia. Mas antes de passarmos ao nosso próximo destino, preparamos para hoje este episódio contendo um resumo das quatro principais praias desta cidade, sobre as quais já publicamos vídeos mais completos e que podem ser assistidos em nosso canal. Este resumo de hoje é apenas para quem deseja rever alguns pontos das praias visitadas. Vem comigo! São Mateus, localizada no norte do Espírito Santo, é um destino que mescla atrações históricas com belezas naturais, tornando-se um local ideal para as férias em família. A igreja velha, datada do século XIX e projetada em estilo colonial, é um símbolo importante de São Mateus, embora nunca tenha sido concluída. Já o porto, cercado por construções preservadas do século XVIII, é um local histórico fascinante, oferecendo vistas espetaculares do rio São Mateus. Após um dia repleto de passeios, é recomendável explorar a culinária regional. Existem excelentes restaurantes na cidade, como por exemplo, o restaurante Califas, próximo à Praia de Guriri, que oferece um cardápio variado e um bom atendimento. Em São Mateus, você vai encontrar cachoeiras como a Cachoeira do Inferno, a Cachoeira da Jararaca e a Cachoeira do Cravo. Elas são ótimas para quem busca aventura e contato mais íntimo com a natureza. O casario do porto, com as construções do final do século XVIII, reflete a história econômica do município. As construções, inicialmente utilizadas para atividades portuárias, hoje são um marco da evolução arquitetônica e histórica da cidade. Já a Biquinha é um reservatório de água histórico, construído em 1880 e que fazia parte do sistema de captação de águas potáveis para a cidade. A Praia de Urussuquara, localizada no extremo sul de São Mateus, próxima à divisa com Linhares, é conhecida por sua tranquilidade e beleza natural. Situada a aproximadamente 58 quilômetros do centro de São Mateus, Urussuquara é um local ideal para quem busca sossego e contato com a natureza. Seu nome, de origem tupi, significa toca do Uru Grande, refletindo a riqueza da fauna local. A praia é cercada por um ecossistema diversificado que inclui restingas, dunas, manguezais e várzeas, sendo um santuário ecológico importante, especialmente para as tartarugas marinhas durante a desova. As águas da praia variam entre tons de cinza, com ondas de média intensidade que atraem banhistas e surfistas. A praia possui uma faixa de areia significativa, onde é possível realizar diversas atividades, e em alguns trechos formam-se piscinas naturais. A infraestrutura local inclui algumas cabanas de praia e quiosques, proporcionando maior comunidade aos visitantes. A praia de Barra Nova, mistura única de tranquilidade e beleza natural, se estende por cerca de 1,3 quilômetros, cercada por falésias e vegetação densa da mata atlântica. Com águas calmas, a praia é conhecida por formar piscinas naturais na maré baixa, oferecendo um cenário perfeito para relaxamento e apreciação da natureza. Ela fica a aproximadamente 23 quilômetros de distância do centro de São Mateus, e pode ser acessada por diferentes meios, incluindo estrada, canoa e até mesmo de bugue na maré baixa. A região é conhecida por sua areia dourada e rochas, que formam um ambiente pacífico. Além da praia, a área é famosa pelos seus manguezais, atraindo sempre um número crescente de turistas. Barra Nova é uma excelente escolha para quem busca um destino mais sossegado. No entanto, é importante notar que a infraestrutura de serviços, como restaurantes e quiosques, ainda é limitada, então é aconselhável levar lanches, águas e itens essenciais para um dia na praia. Também é importante estar ciente das condições da estrada de acesso, que pode ser um pouco desafiadora, principalmente em períodos de chuva. A praia é o resultado de uma iniciativa histórica do século XIX, quando o comendador Reginaldo Gomes da Cunha criou um canal ligando o rio Barra Seca ao Oceano Atlântico, formando assim a baía que deu origem ao nome Barra Nova. Este lugar não apenas oferece beleza natural, mas também um vislumbre interessante da história do local. A Praia do Bosque é uma bela opção para quem procura um local mais reservado e tranquilo próximo à natureza. Conhecida por sua extensa faixa de areia branca e por estar rodeada por pinheiros, ela oferece um ambiente que realmente lembra um bosque com muita sombra para os usuários. A praia tem cerca de 2 km e é acessível por uma estrada pavimentada com 3 km até o centro de Guriri. Particularmente procurada durante o verão, é ideal para famílias, oferecendo um ambiente calmo e acolhedor. Apesar de estar um pouco afastada do centro, ela é frequentada por quem busca um local mais reservado. O mar tem ondas médias, sendo necessário cuidado especialmente com as crianças. Na entrada da praia existem alguns quiosques e restaurantes que fornecem a infraestrutura básica com petiscos, peixes e bebidas. Além disso, são disponibilizadas churrasqueiras de alvenaria à sombra dos pinheiros para quem desejar fazer o seu próprio churrasco. Mas neste caso, é muito importante tomar muito cuidado para preservar a vegetação nativa. A praia é recomendada para todas as idades e conta com águas mornas, além de ser guarda-vidas permanentemente no local. Finalmente, a praia de Guriri, ainda em São Mateus, que é um dos destinos mais populares de toda a região. Conhecida por ser um ponto de encontro da juventude durante o verão, a praia oferece uma faixa de areia extensa e águas com poucas ondas, ideal para banhistas e famílias. A praia é conhecida por seu ambiente animado, especialmente durante a alta temporada, com vários bares, restaurantes e quiosques e barracas que oferecem bebidas, petiscos e música ao vivo. A praia de Guriri é uma excelente escolha para quem busca uma experiência de praia mais urbana e agitada, contrastando com a tranquilidade das outras praias da cidade. Além das atividades de praia, o local oferece uma variedade de opções de hospedagem, incluindo pousadas e hotéis, que estão situadas bem próximas à praia. Para uma experiência mais completa, é aconselhável viajar entre os meses de abril e outubro, quando o clima é mais favorável para aproveitar todas as atividades. São Mateus oferece um mix perfeito de atrações para todos os gostos, garantindo experiências memoráveis. Olá, amigos do canal, Concluímos a nossa passagem pela belíssima Conceição da Barra, o último município ao norte do estado do Espírito Santo. Mas antes de entrarmos na Bahia, queremos levar até você este vídeo, mantendo um resumo das cinco principais praias da cidade. Cada uma delas já foi objeto de um vídeo individual, mas completo, que pode ser assistido em nosso canal. Quer ver este resumo? Vem comigo! A ninhada nas belas terras capixabas, Conceição da Barra se destaca como um destino turístico encantador. Com o litoral diversificado e ricos atrativos culturais, a cidade oferece uma experiência única para os seus visitantes. Suas praias, com destaque para a deslumbrante Praia do Riacho Doce, proporcionam cenários paradisíacos e momentos relaxantes à beira-mar. Além do litoral, a cidade também cativa com as suas tradições e histórias. O convento de Nossa Senhora da Penha é um marco religioso e arquitetônico que fascina os turistas. As manifestações culturais, como o famoso Congo, enriquecem o cenário local com sua energia vibrante. Para os amantes da natureza, o Parque Estadual de Itaúnas é um refúgio ecológico que abriga fauna e flora únicas. A desova das tartarugas marinhas nas praias é um espetáculo que ecoa a importância da preservação ambiental. Conceição da Barra, com seu misto de belezas naturais e heranças culturais, convida os viajantes a descobrir um pedaço único do Espírito Santo. Seja para relaxar à beira-mar, mergulhar na história ou encantar-se com a natureza, a cidade reserva momentos inesquecíveis para todos os que a visitam. A Praia da Bugia, em Conceição da Barra, é uma verdadeira joia do litoral capixaba que merece destaque. Com suas areias douradas e águas cristalinas, é um convite irresistível para relaxar e rejuvenecer a beira-mar. Rodeada por vegetação nativa, a praia cria uma atmosfera acolhedora e pitoresca, perfeita para fugir do estresse cotidiano. A singularidade da Praia da Bugia reside em sua intocada beleza natural. Seu ambiente rústico e autêntico cria um cenário espetacular para quem busca uma conexão profunda com a natureza. As águas convidam ao mergulho e à contemplação da vida marinha. Além disso, a praia oferece uma sensação de privacidade e isolamento, proporcionando um refúgio perfeito para aqueles que desejam escapar das multidões e se conectar com o ritmo tranquilo das ondas. Descobrir a Praia da Bugia é embarcar numa jornada de beleza serena e serenidade costeira, uma experiência única no Espírito Santo. A Praia do Farol em Conceição da Barra é outro refúgio de beleza e tranquilidade. Suas areias claras e águas cristalinas formam um cenário de tirar o fôlego. O destaque fica por conta do icônico farol, que se ergue majestoso e oferece vistas panorâmicas deslumbrantes. A atmosfera serena e intocada da Praia do Farol é um convite para relaxar e se conectar com a natureza. As águas são perfeitas para um mergulho refrescante ou para contemplar a vida marinha. Coqueiros e vegetação exuberante completam a paisagem, proporcionando sombra e beleza natural. O farol adiciona um toque de charme e mistério ao local, convidando os visitantes a explorar sua estrutura e apreciar as vistas únicas do litoral. A Praia do Farol é um refúgio paradisíaco que oferece momentos de serenidade e descoberta em meio à beleza costeira do Espírito Santo. A Praia da Barra é um tesouro litorâneo que encanta todos os sentidos. Suas areias e águas cristalinas formam um cenário paradisíaco que convida ao relaxamento e à contemplação. O encontro do rio com o mar cria uma paisagem única onde a tranquilidade das águas contrasta com as energias das ondas. A atmosfera acolhedora da Praia da Barra proporciona um ambiente perfeito para passeios à beira-mar e momentos de lazer. As árvores que adornam a orla criam um visual tropical e autêntico enquanto as águas mornas convidam ao mergulho revigorante. O charme do local também é encontrado nas atividades náuticas e na culinária à base de frutos do mar. O encontro da natureza com a cultura oferece uma experiência completa e memorável. A Praia da Barra é um convite para se desconectar do mundo conectando-se com a essência pura do litoral num cenário que celebra a beleza natural do estado do Espírito Santo. A Praia da Barra é um convite que você mudou mas é demais de novo nunca se sentiu tão bom ou tão fácil como quando nós ámos jovem Itaúnas, em Conceição da Barra, é outro tesouro que encanta aos que a visitam. Com suas dunas majestosas, esta vila de pescadores cativa com uma atmosfera rústica e acolhedora. O cenário mágico das dunas, que se transformam a cada vento, oferece um espetáculo natural inigualável. Além das dunas, a vila se destaca pela sua rica cultura musical. O forró a pé de serra e os tambores de Congo ecoam pelas ruas convidando todos a dançar e celebrar. As casas de estilo colonial e as ruas de areia criam um ambiente pitoresco e autêntico. Itaúnas também é a porta de entrada para o Parque Estadual de Itaúnas, abrigo de uma biodiversidade rica e única. trilhas, passeios de caiaque e observação de fauna e flora proporcionam experiências inesquecíveis. A união da natureza, cultura e hospitalidade torna o Itaúnas um destino singular. Um lugar onde o tempo parece parar, convidando todos a relaxar e aproveitar a vida em sua forma mais simples e autêntica. Forgiving our sand Oh, when the timing's right, there's no wasteland Oh, we were just children Acting like adults Crazy, naive, bold and carefree A praia do Riacho Doce em Conceição da Barra é uma pérola costeira que cativa os corações de seus visitantes. Seu nome poético não poderia ser mais apropriado, já que o Riacho Doce que flui entre as dunas e deságua no mar cria um espetáculo natural único. A beleza selvagem da praia do Riacho Doce é um convite para mergulhar na natureza. Dunas imponentes e vegetação exuberante com águas cristalinas oferecem um cenário idílico para relaxar e explorar. O Riacho de águas escuras e os bancos de corais enriquecem ainda mais a experiência. A preservação ambiental é um valor precioso por aqui, tornando a praia um lar para a desova de tartarugas marinhas ameaçadas. Além disso, a praia do Riacho Doce se destaca como um local para avistar lontras, capivaras, platis e uma diversidade de vida selvagem. Essa praia é um refúgio para aqueles que buscam fugir do cotidiano e se conectar com a natureza em sua forma mais autêntica. Seja para caminhar pelas dunas, contemplar o encontro das águas ou explorar a riqueza do ecossistema local, a Praia do Riacho Doce é um convite para se perder em sua beleza inigualável. Outro fator importante para não deixar de visitá-la é que a Praia do Riacho Doce é a última do estado do Espírito Santo no sentido norte, promovendo a divisa natural entre os estados do Espírito Santo com a Bahia. Onde é que eu vou fazer o espírito? Colação com a Bahia do Riacho do Espírito Santo com o de Vida. Frente para o Mar, é um projeto criado e liderado pelo jornalista catarinense Luiz Lunardelli, que percorre o litoral brasileiro, na companhia de sua esposa, Diva Amaral, produtora, e do filho, Gabriel Lunardelli, cinegrafista. O objetivo da expedição, é documentar a costa brasileira, do Chuia Oiapoque, por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região. Além de registrar as paisagens e as pessoas, a Expedição Brasil de Frente para o Mar também realiza ações sociais e ambientais em cada local visitado. O projeto busca conscientizar as comunidades sobre a importância da preservação ambiental e promover ações que ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na região. Ao longo dos anos, já que ela iniciou em 2019, a Expedição Brasil de Frente para o Mar já percorreu milhares de quilômetros da costa brasileira, documentando as belezas naturais e culturais do país, e realizando diversas ações sociais e ambientais. O projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura e o patrimônio do Brasil. Por isso merece o seu like e a sua inscrição no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.